Existe muitos tipos de vendedor por aí, né gente? Tem o vendedor Sambari Love, que faz qualquer negócio pra vender. Tem o Mosca Morta, mas tão morto que nem na hora de avisar que o cliente foi contemplado, ele se anima, sabe? Então, tem também o Mala. Olha lá, tô vendo o Mala daqui, olha lá. Aê, tudo bem? E muitos outros tipos que vocês vão conhecer a partir de agora. Ah, falando em tipo, bom, fala a verdade, né? Eu não sou um tipo. Perfil, tipo assim.